Olá, meu nome é Ferreira, faço parte do departamento comercial da Climera e hoje estou aqui para mostrar o radiador da L200 Triton Essa L200 aqui é 2016 para frente e esse outro modelo aqui é até 2015 Pessoal, um detalhe para vocês pegarem bem que mudou de 2015 para 2016 é a parte do bocal que eu vou mostrar para vocês aqui Esse é do modelo novo da 2016 em frente, a L200 Triton com dois bicos de retorno, bico de retorno para um lado e para o outro em direção ao para-choque Pessoal, também tem um outro detalhe aqui para vocês verem Esse bocal inferior, ele tem um ângulo de uns 45 graus Ele não é totalmente reto Se vocês perceberem, ele tem um pouco de inclinação E no modelo anterior, ele é bem retinho, que eu vou mostrar para vocês agora Está vendo aqui? É reta, ela é 100% reta Modelo anterior, 2015, bico de retorno em direção, só em direção a colmeia Percebam que no outro eu mostrei para vocês aqui um bico em direção ao para-choque E esse não tem, esse aqui é o modelo anterior No mais, entre altura e largura da colmeia, ambas são iguais Eu vou mostrar para vocês aqui a altura da colmeia, que ela não muda Se vocês verificarem aqui, ela está dando os mesmos 52,5 cm No modelo novo 2016 e no modelo anterior E aqui, se vocês poderem perceber, também 52,5 cm Essas peças que eu trouxe são peças da Kutek, brasada Ambas idênticas originais Como eu detalhei anteriormente, a única coisa que muda aqui é o bico de retorno Do mais, tudo é igual, a altura e a largura Até eu vou mostrar a largura aqui, para a gente ficar registrado 64 cm E se nós medirmos essa daqui também, vai ter 64 cm Este modelo da M200 Triton é a 2016 para frente, com os dois bicos de retorno Pessoal, essa foi a nossa dica da semana Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva Se você quiser receber as nossas notificações, ative o sininho E se você quiser interagir conosco, que nem fez o seu anuar lá de Manaus Deixe seu comentário abaixo, tá bem pessoal? Obrigado e até a próxima E aí 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 E aí